Música Estamos de volta para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor, mestrando, João Torino Monteiro, economista, especialista em marketing, enfim, outras funções desse grande professor da nossa universidade. Você pode rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece na sua tela e ver perguntas ao professor João no e-mail ciência.pesquisa.br que também está aí para você ver. Bom, gente, antes de passar para o nosso entrevistado, eu quero fazer a pergunta da semana. Bom, você sabe como se mede a riqueza de um país? Não sabe? Através de quê? Bom, se você sabe, ligue para cá, 3621-3434, responda para a Jéssica ou para a Fernanda e você vai ganhar este livro que nós produzimos aqui no começo deste ano e vai ganhar brindes da papelaria Marielle junto com o Ciência e Pesquisa. Lá na Marielle, gente, vocês encontram tudo em material escolar, absoluta garantia e qualidade. Você encontra presentes, cartões. Sabe, quem está procurando um presente para dar para um amigo, um aniversário? Marielle. E, além disso, ainda de brinde essa coisa maravilhosa que é o carinho do Jean, da Marielle, do seu cirílio e da dona Terezinha. Ok? Marielle. Professor João, voltando a falar dessa coisa espetacular que é incubadora social, eu queria te perguntar, em que faixa etária uma pessoa pode participar? Uma mulher. Às vezes, eu te pergunto, porque às vezes eu vejo senhoras aposentadas que ficam na ociosidade, sem nada para fazer, mulheres que ficam em casa, os filhos estudando, o marido trabalhando, enfim, quem pode participar? Não existe faixa etária. Nós temos jovens, temos mulheres, agricultores, agricultoras, mulheres que sabem fazer artesanato, mulheres que podem criar uma cozinha comunitária. Então, não tem faixa etária. Na economia solidária, todos são bem-vindos, porque a economia solidária é outra forma de viver. A gente acredita que uma forma de viver, existe uma forma diferente de viver a vida ou a economia que não essa lógica capitalista excludente. Enquanto o capitalismo exclui, a economia solidária inclui. Isso é fantástico. Então, nós trabalhamos na lógica da inclusão, da inclusão pela emprego e renda. Não é dar uma bolsa, não é dar um brinde, não é dar uma mensalidade. É dar uma oportunidade de trabalho. Olha que interessante. E as pessoas trabalham de forma coletiva. Além do Jardim Floresta, nós temos um empreendimento que a gente acessora em Orleães. Começamos em maio. Nós vamos para a segunda reunião agora com eles, que é uma padaria comunitária no bairro João Paulo II. Lá em Orleães. Lá em Orleães, é uma coab de Orleães, um bairro bem mais pobre, mais afastado da cidade. Nós temos a padaria alternativa Vitória na Laguna, que é um grupo de mulheres pescadoras que se organizou para produzir pães, que foi originário da Cáritas. A Cáritas é que começa esse processo. O João Paulo II também é originário da Cáritas. Hoje nós somos parceiros da Cáritas nesse processo. Isso é espetacular. Nós temos um grupo de mulheres na Barranceira, na Laguna, que produz sucos e geleias e doces de butiá. É uma delícia. Elas produzem. Nós estamos assessorando elas junto com a Cáritas agora a produzir a própria marca, a sua identidade visual, para que elas possam sair dessa condição de independência. Professor, elas podem depois ter uma condição social espetacular em função da doença, do trabalho, não é, professor? Agora me surgiu uma ideia, professor João. Vamos pensar aqui, vamos trocar algumas ideias com o professor. Tubarão é uma cidade que tem muitos lotes, terrenos baldios. Matos, as proprietárias saem, não dão bola, viajam, não têm tempo, moram longe de Tubarão. Não é possível, professor, criar um conjunto de uma... Na incubadora social, incluir um conjunto de homens e mulheres, enfim, que queiram fazer trabalhos coletivos de limpeza de lotes. Podia ser até uma parceria com a prefeitura, a prefeitura cobra do dono. E aí vão limpar lotes a cidade inteira, vão trabalhar a vida toda, porque tem muita coisa para fazer. O que você acha dessa ideia, professor? Essa ideia, Gilson, na Laguna nós já temos um grupo de prestadores de serviço, eles carpe, roçam, limpam terreno de forma solidária. Ou seja, o que é o segredo da economia solidária? É que o lucro, os resultados, eles são compartilhados. Não existe quem ganha mais, nem existe quem ganha menos. A medição é pelo tempo de trabalho, se um trabalha mais, o outro trabalha menos. Todos ganham igual. Isso, mas no final os resultados são repartidos, todos são tratados como igual. Espetacular, porque os trabalhadores juntos, eles aceleram, otimizam o tempo, fazem mais rápido. Por exemplo, para limpar um lote, por exemplo, coloca cinco homens, em uma hora eles limpam o lote inteiro. E dentro da economia solidária, outra questão interessante é a autogestão. Os grupos são autogeridos. A incubadora é passageira nos projetos. Ela fica, passa em torno de dois anos, é o nosso projeto, que a gente prevê acompanhar até dezembro de 2015. E quando vence o nosso projeto CNPq, mas a gente está buscando recursos para se manter como um projeto, um programa continuado, né, de extensão. E nós temos também um projeto que começa agora em agosto de horta urbana. Horta urbana. Nós estamos negociando com a prefeitura algumas áreas, que a prefeitura não pretende fazer uso nos próximos dez anos. E já existe, professor, as pessoas interessadas em trabalhar com as hortas urbanas? Esse projeto começa em agosto. Em agosto nós vamos começar a identificar aí alguns bairros, espaços. Nós temos no Jardim Floresta, junto com a Casa das Mulheres, onde vai produzir pão, nós temos uma área que vai ser a nossa primeira experiência de... Professor, eu quero... Eu ouvindo essas coisas espetaculares, professor, eu não posso deixar de te cumprimentar por isso. É um trabalho espetacular. Sei que ganhas absolutamente nada para fazer isso. Isso é um trabalho voluntarioso, espetacular. A sociedade deve a você e as pessoas que fazem isso. Eu vou deixar publicamente aqui escrito que o CNP está à tua disposição para que divulgue esse trabalho. Porque eu penso que isso a cidade inteira cresce, a pobreza desaparece, as pessoas melhoram de vida, ficam melhor com a vida, as crianças têm uma escola, uma educação melhor. E, professor, eu quero te dizer o seguinte, que lamentavelmente nosso tempo é curto para caramba, faltam aí menos de dois minutos. E eu quero deixar, além do programa à tua disposição, as câmeras do Ciência e Pesquisa para a tua fala final. Nós somos hoje no Brasil, os empreendimentos, a gente diz nós, porque a gente se envolve diretamente, mas os empreendimentos, eles são autônomos. Nós somos 33 mil empreendimentos de economia solidária espalhados em todo o Brasil. E esses empreendimentos são o quê? Mulheres e homens. Nós tivemos agora reunidos dois dias em Florianópolis discutindo os destinos da economia solidária. O governo valorizou a economia solidária no Brasil criando a Senais, que é o órgão que dá sustentabilidade a esse projeto. Secretaria Nacional da Economia Solidária. Nós temos hoje um projeto grandioso, convidando aquelas pessoas que quiserem ser voluntárias, nós já temos vários voluntários, temos uma nutricionista, a doutora Luciana, que é voluntária do projeto. Quiserem ser voluntários e que conheçerem pessoas e grupos que possam estar participando, a gente convida, nosso contato ficou aí e agradeço o espaço. Professor João, muito obrigado, novamente parabéns pelo teu trabalho. De certa forma, me emociono com isso, porque realmente é um trabalho digno, de uma sociedade carente, com problemas, com dificuldades. E a gente está aí tentando lutar com outros professores que a gente traz aqui, com especialistas, com doutores, mestres, como você, que fazem esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Obrigado também, Júlio. Foi com muita honra o professor mestrando João Antolino Monteiro, professor da nossa universidade, coordenador do trabalho Solidária da Incubadora Social, e de muitos outros projetos que já o conheço de muito tempo, nesse trabalho espetacular que faz aqui na nossa universidade e na nossa região. A senhora Rivera Converte é a nossa no blog, o endereço aparece aí na sua tela, envia perguntas ao professor João no e-mail ciência.pesquisa.br. Inclusive, se você quiser mandar alguma sugestão, tem alguma dúvida, pode mandar para esse e-mail também, que eu me encarrego de encaminhar ao professor João. Quero agradecer, primeiro, àqueles que fazem nos bastidores, você não vê o Ciência e Pesquisa. O carinho e a competência do Fabrício, do Guilherme, que a gente fica, vive o chamando sempre. O Silas aqui, com esse carinho todo nas câmeras, nos ajudando a dar conta do tempo. A Priscila, aliás, a Jéssica e a Fernanda, que atendem o seu telefonema carinhosamente. A Daiane, que nos coloca semanalmente no blog, e a todos que fazem a Unisul TV, por sua parte técnica de câmeras, repórteres, enfim. E a você, que especialmente nos recebe semanalmente em seus lares, muito obrigado. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza. Ok?